Era mais uma vez entregar esse extraordinário patrimônio nas mãos de petrolíferas estrangeiras. Esse é o que estava por detrás de tudo isso. Era tentar o desmonte, era tentar desfazer. Quando eles não conseguiram, eles começaram a vender fatias da Petrobras. Vamos privatizar uma refinaria, porque a refinaria não dá lucro, mas vamos privatizar a refinaria. Vamos vender uma parte da BR, porque não dá lucro. Vamos vender a empresa de fertilizante, porque o Brasil não precisa de fertilizante. Ou seja, foi se criando uma série de negativismo para que a gente fosse aceitando a ideia de destruir a Petrobras. Tem país que tem petróleo e manda refinar nos Estados Unidos e pega gasolina exportada. Aqueles que defendiam o fim da Petrobras, é os mesmos que abriram 400 empresas de importação de gasolina para o Brasil, quando o Brasil era autossuficiente na produção de gasolina. O Brasil não precisava importar gasolina. Era o mesmo que ficam dependendo que o preço da gasolina brasileira seja cobrado a preço internacional quando o petróleo é nosso e, portanto, ele não tem o dinheiro do frete que nós pagamos para ele chegar aqui no Brasil. E tudo isso nós precisamos discutir, porque é preciso que prevaleça a verdade para o povo brasileiro. Ninguém quer que nenhum acionista tenha um centavo de prejuízo, se investiu, tem direito a ter o seu retorno do investimento. Ninguém quer isso. Ninguém quer que a Petrobras seja uma empresa deficitária e que ela perca dinheiro. Não. Eu quero a Petrobras, uma empresa lucrativa. Quanto mais lucro, mais investimento e mais imposto vai pagar e mais o Haddad vai ficar feliz com o dinheiro para poder, o Tesouro, ajudar os prefeitos e os Estados. Obrigado. Obrigado.